Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lenny Almeida e estou voltando aqui com mais um vídeo E hoje eu vim gravar aqui no sítio E a receita de hoje é para comemorar nossos 300 mil inscritos Chegamos a 300 mil inscritos Nossa, eu estou muito feliz por esse momento Já passamos um pouquinho de 300 mil inscritos Então, obrigada a todos vocês Obrigada a cada um de vocês pelo carinho Pela amizade, por comentar de maneira carinhosa Muito obrigada mesmo a cada um de vocês E rum a 500 mil inscritos Então, se você ainda não é inscrito Ainda não me segue aí no Instagram Eu vou sortear alguns brindes Para quem é inscrito no canal E quem me segue aí no Instagram Quanto mais rápido a gente chegar a 500 mil inscritos Melhor ainda Porque assim a gente vai ter o sorteio mais rápido possível E hoje vamos fazer um bolo redivote É um bolo gostoso É um bolo colorido Então, gente, vamos lá Você que está passando, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para concorrer a brindes Assim que a gente chegar a 500 mil inscritos Bora lá Já está todos aqui os ingredientes Então, vamos de pertinho aqui para vocês verem Então, gente, aqui eu tenho aqui essa forma Ela é forma piscina Ela tem 22 aqui embaixo Por 26 aqui em cima E 8 de altura Então, é uma forma bem bacana para a gente fazer esse bolo Aqui eu vou untar ela com manteiga Mas você pode colocar o desmaldante É bem melhor Só que eu não tenho no momento Eu vou usar a manteiguinha aqui Passar um papelzinho E vai ficar tudo certo E aqui eu tenho as medidas da minha xícara São de 240 ml É essa aqui a medida que eu tenho Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo Já peneirada Olha aí Uma xícara de açúcar Esse açúcar aqui é o cristal Mas pode ser o refinado Uma xícara de leite 120 ml de óleo Esse aqui é o óleo de milho Mas pode ser óleo de girassol O óleo que você quiser Aqui eu tenho uma colher De sopa de corante vermelho Mas pode ser o corante em gel também Que dá certo Aqui é uma colher de fermento Que eu vou usar Uma colher de essência de baunilha Uma colher de chocolate Isso aqui é o 50% Mas pode ser cacau em pó também Pode ser 32% também Dá certo Três ovos Aqui é vinagre Que eu vou usar uma colher aqui no leite Para que o leite talhe Se você não quiser fazer isso Comprar um copo De ogute natural Que dá certo Aí não precisa o leite Primeiro Vamos colocar uma colher de vinagre Aqui no leite Eu estou usando vinagre de álcool Mas pode ser o vinagre de maçã Que dá certo Vou usar uma colher assim ó De sopa Vamos despejar aqui E vou deixar ele reservado aqui Só para ele talhar o leite Então eu vou deixar o leite assim Esse aqui é para a gente fazer o buttermilk Olha aqui como que já está bem talhado Aqui eu já vou untar aqui a forma Só com a manteiga Não vou colocar farinha de trigo Nem nada É só com a manteiga mesmo Então gente Eu já quebrei os ovos Coloquei aqui Vamos colocar aqui agora No leite caboa Os ovos Agora a xícara de açúcar Agora eu vou colocar aqui ó Uma colher Uma colher de chá De essência de baunilha Prontinho E vamos bater aqui Essa parte Essa primeira parte aqui Por dois minutos Olha aí como que ficou Então gente Agora aqui Vamos pegar aqui O buttermilk Esse aqui é um leite Que foi azedado Com vinagre Se você não quiser fazer isso Só colocar um copo De iogurte natural Como eu falei no início É aqui eu coloquei Vinagre Se você quiser colocar Substituir pelo limão Também pode Olha aí como que ficou Então eu vou despejar aqui dentro Aqui eu tenho Uma colher de sopa De chocolate em pó Pode substituir pelo cacau Cacau alcalino Aqui eu tô usando Esse aqui Que é o 50% Então é uma colher só De chocolate E aqui eu vou usar Uma colher de corante Em pó Eu tô usando Desse daqui Bordô Ele Esse corante aqui Dá pra você fazer Várias coisas com ele Até Até mesmo Maçã do amor É ótimo Então eu vou usar Desse daqui Então eu vou despejar Aqui dentro Aqui eu vou bater Mais um pouco Pra misturar bem Aqui o corante Então gente Aqui eu vou colocar Aqui o óleo Vou ligar o liquidificador E vou despejar Tudo por aqui Então vamos lá Prontinho Agora aqui eu tenho Já peneirado Aqui duas xícaras De farinha de trigo Já tenho peneirado Aqui né As duas xícaras Coloco um paninho Aqui pra não sair do lugar Aos poucos Agora vamos só ir misturando Gente me diga aí De que cidade Você está vendo aqui Esse vídeo Deixa aí nos comentários Pra que eu possa mandar Aquele beijão pra você Eu gostaria de saber Muito até onde Meu vídeo vai Eu vou ligar meu forno Que ele tem que ficar Dez minutos aquecendo Tem que ser forno aquecido Olha aí gente Agora eu vou colocar O fermento Essa massa aqui Original Diz que é feita com beterraba Eu prefiro colocar Assim ó O corante Porque assim Eu não gosto muito Do gosto Da beterraba no bolo Adoro beterraba Mas no bolo Assim eu não gosto muito Mas eu peguei assim Esse corante Bordô Ele lembra bastante A cor da beterraba Olha aí ó Lembra bastante Então agora aqui Eu vou colocar Uma tampinha Que é uma colher de sopa De fermento Olha aí Tá vendo Só isso E vamos mexer Porque o fermento É o último ingrediente A se colocar Na massa Prontinho Então gente Agora vamos despejar Aqui Olha que massa Bonita Gente Então gente Vamos levar Lá no forno Por aproximadamente De 40 a 45 minutos E daqui a pouquinho A gente volta Olha aí Olha aí gente 30 minutos No forno E já tá pronto Olha Já espetei Uma faquinha aqui Pra ver se Se já tá assado Então a faca Saiu sequinha Sinal que tá Né Então gente Olha aqui Já assou Já tá morninho Tá vendo Já posso pegar Só um pequeno detalhe Pra quem ainda Não tá acostumada Com esse tipo de forma Assim Piscina Eu tirei ele 30 minutos Espetei aqui Vi que tava seco Como vocês podem ver Só que eu não Furei aqui o centro E ele deu uma baixadinha Voltei lá no forno Deixei mais 10 minutos Aí sim Ele assou completamente Ficou assim Fundiu Mas isso não tem problema Que aí a gente vai virar Ele na forma E vai ficar perfeito Agora aqui A gente vai passar Uma faquinha assim Em volta Só pra garantir mesmo Agora vamos pegar aqui E vamos virar aqui Olha aí gente Que bonito que ficou Agora a gente Vamos preparar o creme Pra gente colocar aqui Por cima Então vamos lá Então gente Agora aqui nessa panela Eu vou despejar aqui Uma caixinha De leite condensado Agora aqui eu vou colocar Três colheres de sopa De leite em pó Uma Bem cheona assim Duas Três Vamos mexer Até dissolver Todo o leite aqui No leite condensado Então a gente já Já dissolveu todinho O leite O leite em pó Com o leite condensado Esse leite em pó Que eu usei Que foi o ninho Mas pode ser A marca que você gostar Agora aqui Ainda com o fogo desligado Eu vou colocar Uma caixinha De creme de leite E vou misturar também Então gente Aqui ó Eu vou ligar agora O fogão No fogo baixo Olha aí De médio para baixo E vamos mexer Até ele começar A soltar Do fundo da panela Ó Já tá soltando Ó Pode ver Que já tá soltando Aqui ó Do fundo da panela Aqui se você for Colocar Me bico Tem que deixar Endurecer mais Aqui no meu caso Eu já vou desligar Pronto Acabei de desligar Vou só dar uma Mexida assim Já com o fogo desligado Só pra sair um pouco Da fumaça Pra gente levar Lá em cima do bolo Ele quente Assim mesmo Gente eu não mostrei Pra vocês A fofura Que tem esse bolo Gente Olha aqui ó Olha a fofura Que ficou ele Agora vamos despejar O creme aqui Já dei uma amornada Aqui no creme Eu vou enfeitar Com esses confeites Aqui de chocolate Que eu adoro A maioria desses bolos Red Velvet É enfeitado Por cima assim Com morangos Mas eu quis mudar Um pouquinho E coloquei E vou colocar Esses confeites aqui Mas é Como você gostar aí Né Vou rodando Vou colocando Vou rodando Então gente Chegou a hora Da gente Experimentar Essa delícia Olha aqui Eu coloquei Os 300 mil Inscritos Aqui Então agora Vamos tirar Um pedaço Pra ver Como que ficou Por dentro Então vamos lá Gente Bem macio Viu Esse bolo É bem macio Mesmo Agora eu vou partir Um outro pedaço Aqui Porque a Thalita Tá aqui comigo E ela vai experimentar Então gente Aqui tá a Thalita E hoje Ela veio aqui Experimentar E celebrar Junto com a gente Aqui Os 300 mil Inscritos Né Thalita Gente Esse primeiro pedaço Eu ofereço Pra todos vocês Todos vocês aí Os meus inscritos Pra você Que tá chegando Agora Então Esse primeiro pedaço É pra vocês Olha gente Olha a maciez Que tá isso aqui Ó Então vamos aqui Experimentar Olha Vamos lá Muito bom Muito bom gente Delícia Passa em casa Se você tiver filhos Esse bolo Vai deixar ele muito feliz Esse é muito bom A Thalita adorou Ela quase não é De gostar de muito Assim de bolo doce Mas esse Ela adorou Então gente Obrigada a todos vocês Vamos se inscrever Porque quanto mais rápido Chegar a 500 mil Melhor ainda Porque aí sim O sorteio Vai ser mais rápido Então é isso Obrigada a todos vocês Fiquem com Deus E a gente se encontra aí Nos próximos vídeos Né Thalita? É Nos próximos vídeos A gente se encontra Então ó Beijos Tchau Tchau, tchau Eu vou ficar aqui Só saboreando Tchau 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 Tchau